Um futuro sem câncer. Esse é o objetivo do programa de prevenção do câncer ginecológico do Hospital Amaral Carvalho, que foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do município de Jaú. O projeto, na verdade, é uma ideia de investimento no futuro. Então nós fazemos muitas campanhas de divulgação, chamando as mulheres do município para a coleta do exame periodicamente, que isso é importante, que haja uma periodicidade máxima de três anos. Então nós chamamos todo ano. Mas esse projeto visa não só atingir as próprias professoras que estão trabalhando com ele, assim como as mães das crianças menores, as crianças maiores, os adolescentes, que vão iniciar a vida sexual mais para frente, ou já iniciaram. E esse foco esse ano é isso. Então as crianças menores trabalham divulgando para as mães, através dos convites que elas elaboram. As crianças que já têm um pouquinho de compreensão já vão tendo esse foco da prevenção, do cuidado de si mesmo. E para as outras que estão também na fase da vacina, que a campanha da vacina vai sair agora em outubro, também a gente fornece vários esclarecimentos que estão sendo trabalhados de uma maneira lúdica, de uma maneira didática nas salas de aula, visando as crianças, mas principalmente as mães. Durante toda a semana, os gestores das escolas municipais, estaduais e particulares de Jaú desenvolveram atividades com os alunos. Essa parceria com a Secretaria da Educação e a entidade, ela já existe desde 2011. Esse projeto já vem sendo desenvolvido aqui nas escolas da rede municipal. Mas este ano, assim, nós fizemos a união do trabalho do Amaral Carvalho com a criatividade dos professores, que foi muito grande. Então tiveram atividades diferenciadas no sentido de promover a saúde da comunidade, que isso é o mais importante, e os exames preventivos. Nós da educação já estamos acostumados a fazer sempre um serviço de prevenção com os alunos. Todas as campanhas nós abraçamos e nós fazemos a prevenção. Essa veio a calhar, porque o nosso lema da semana, que nós trabalhamos o folclore, ditos populares, é prevenir é melhor que remediar. E essa campanha do futuro sem câncer veio a calhar, porque nós trabalhamos o provérbio e a prevenção também. Para a coordenadora do programa do Hospital Amaral Carvalho, o resultado foi amplamente satisfatório. Nós nos surpreendemos muito com a capacidade criativa e com a parceria dos professores. Quer dizer, nós demos um sene, assim, uma ideia, um material para elas trabalharem, fizemos um treinamento, mas só nessa escola nós já vimos formas muito criativas e muito positivas de trabalhar com as crianças. Nós estamos, assim, emocionados, muito felizes com o resultado. Além das cartilhas que foram mandadas pela entidade, nós trabalhamos a cartilha, nós trabalhamos também o convite, eu repaginei o convite e estiquei esse convite para que eles convidassem duas pessoas da família, que não fosse a mãe, para que vá ao PAS fazer o exame preventivo. Também nós fizemos o ímã de geladeira, porque é um costume nacional colocar recadinhos na geladeira. E quem não tem o filho na escola, também pode participar do programa de prevenção. O exame de prevenção, ele é colhido em um posto fixo do Hospital Amaral Carvalho, na rua Rui Barbosa, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Basta estar com a carteira, com o documento, a carteira de identidade ou qualquer outro, e está dois dias sem relação sexual. Chegou, colheu, não tem nenhum problema. E tem algum telefone de contato? 3 meses, era o 2-12-41, DDD-14. É aberto para as cidades da região. E o 3-12-41, DDD-14.